Vai da guerra, meu deus, frog Cinco, meu deus Cinco, cinco, cinco Que tá entrando, que tá entrando Mano Só tem um, só tem um Diago, mano, eu acho que eu vou pegar a ferrada e vazar, hein rapaziada Pega, pega e vaza, pega e vaza Pega e vaza, pega e vaza Pode pôr, tô Vou pegar e vazar, foda-se Vai, pega e vaza, a ferrada é mais Meu deus do céu, velho, frog, nossa Grava isso, grava isso, grava isso Os cinco tão aí, os cinco tão aí Tão, 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 tão Eles tão no fundo, eles tão no fundo é miss Vinicius, se tu chamar desse rumo nois match, pega Vinicius Eu vou tentar roubar o cara, hein André, pera, vai, então eu vou pegar a ferrada e vaza O André, tem pra direita aí, senão nois match, pede Que o das quietas sumiu tudo Não, 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 acho que tem aqui, acho que tem aqui, eu vi um correndo pra aqui Bora roubar a viatura Vai embora, vai embora, vai embora Detira aí, detira aí Vai embora, vai embora, vaza, vaza Relaxa, espere que é rápida André, eu tenho um energético Tem que fazer bem uso disso Eu não tenho energético Onde vocês estão? Pera, eu não vou Pera, eu vou É aqui atrás, eu tenho energético, e dá pra vazar Barra, use energético Tô usando Pera, eu vou parar na garagem Polícia, polícia, caralho Meu Deus, eu usei animação Eu também, eu também Pera, pera, pera Onde vocês estão? Passa localização, força Não, eu no estacionamento Não vem, tem... Nossa, nossa Não vem, não vem, tem três PM aqui Tem três PM aqui Onde vocês estão indo? Não nosso A gente tá mortinho, a gente tá mortinho. A gente tá mortinho. Pô, me fala que tá com a bebida, tio. Eu sei, me tá matando todo mundo. Todo mundo morreu? Morreu. Nossa, eles morreram. Vai embora, foda-se. Ah, ah, o louco. Vinicius, só rouba a uso do cara que mordei lá na frente primeiro. Não dá pra roubar, não dá. Dá, tá aí. 4 pm kills, os caras também estão balando. Aconteci, aconteci, olha lá. Ah, arrependimento. A gente tá mal no cu, tá de graça. Chegou, tô fazendo manchar um carro. O pm tá na frente do MC, eu passei buzinando pra ele.